E o árbitro que termina o final, 14 e 35, que isso? Posicionado Sócrates, autorizado, partiu, bateu, defende, bate. Stopirá, partiu, bateu e fez. Vai Alemão. Autorizado Alemão, partiu, bateu, gol. Bateu bem. Chuta pra fora Amorô. Vai o Amorô. Gol, bateu bem, categoria. Autorizado, partiu o Zico, bateu, gol. Agora bateu legal. Vai bater Beloni. Partiu Beloni. Bateu, ah, que azar do Carlos. Vai o Branco. Gol do Branco. Vamos lá. Partiu Platini, bateu. Aí, eu falei, eu falei, eu te chequei Platini. A gratidão. O que é que vai bater agora? Vai o Júlio César. Na trave. E aí está. Classifica a França. Calma, João, não chora. Momento de emoção que a gente vive aqui. Márcio Guedes. Temos que falar, vamos falar. O jogo Brasil teve muita chance de ganhar. Perdeu com a maior dignidade. Não é hora de ficar tirando pedra em ninguém. O jogo foi limpamente disputado com um bom árbitro. O Brasil teve o pênalti, que era fora da série dos pênaltis, na hora que tinha que marcar e não marcou. E é isso aí. Na mesa redonda, vamos falar com mais calma sobre a eliminação do Brasil da Copa do Mundo. Diante de uma grande equipe. Uma equipe mais fria, mais experiente. O Brasil, toda a sorte que nós tivemos nos jogos anteriores, nós não tivemos hoje. E faltou também mais vigor físico no meio campo. Júnior e Sócrates cansaram muito cedo. E isso deu à França condições de tocar a bola, segurar o jogo e chegar a essa prorrogação. E aos pênaltis, que é a loteria. Na loteria, loteria deu França. Paciência. João Saldanha quer falar alguma coisa, meu cara João? Você vai me desculpar, mas eu não achei loteria coisa nenhuma. Achei que nós cansamos de jogar fora essa partida. Loteria. Decide no azar. O Sócrates bateu um pênalti, não é loteria um erro. Nós já tínhamos falado aqui, antes dele bater, que ele não tinha condição de bater pênalti. Nem psíquica, nem física, nem técnica. O Sócrates e o Júnior, as duas figuras, enterraram o time do Brasil hoje. Foi um dos jogos mais fáceis que eu vi. A França turgou com medo do Brasil, cansou e a partida ficou fácil, mano. Perdemos um monte de gols. Paciência que se dane. Mas foi uma tremenda injustiça por causa da máscara brasileira. O brasileiro subdesenvolvido tem isso. Ele se coloca acima das coisas. Ele pensa que ele é um sobre-Deus. Ele pensa que a França também tem santo. Na França tem Lourdes, tem a mãe da Lourdes, tem um porrada de santo. Então, o santo francês também julgou. Essas bobagens já tem tempo de acabar nosso futebol. Entramos nessa Copa com um time relativamente fraco. Tivemos uma chance. Verdade que eu acho que quem sai daqui hoje está morto no próximo jogo. É isso aí, Paulo. É isso aí.